Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included aqui na nossa base de geada, aquele friozinho gostoso. No final do episódio passado eu fiquei impressionado com o fato do Haroldo estar cheio de pontos para distribuir, mas eu esqueci de um detalhe, ele era uma coruja da noite, ele estava com aqueles pontos todos lá, aqueles três pontos em tudo, porque estava no período da noite ainda, mas agora ele já voltou ao normal, já de novo a pontuação dele. Bom, vamos lá, a gente precisa começar a aquecer essa base, deixa eu ver o que falta aqui, aguardando materiais, ferro, o que mais que falta? Já tem água, vamos abrir essa parte aqui, para essa água aqui já começar a espalhar, o que mais que falta? Eu acho que eu vou mudar isso aqui, eu acho que eu vou dar uma mudada nisso aqui, eu vou tirar esses três blocos aqui, não, você não. Desconstruir, 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 porque aí vai dar um acesso melhor para os duplicantes. Desconstruir, desconstruir e desconstruir. Aí, beleza. Estamos com o ciclo 30, nove duplicantes, no 35 entra o próximo. Peraí, eu não tenho minério de ferro, tá bom, então faz de cobre. Pronto, cobre. E eu vou fazer assim, ó. Acho que assim fica melhor. Esses dois canos daqui. Esse cano vem para cá. Porque a lâmpada pega lá embaixo, ó. Hum, esses dois ela não pega. Tá, peraí. Não, é o contrário, é só o último só que é para inverter. Esses dois não tem. Aí, beleza. Esses buracos aqui a gente pode pôr lâmpada, né? Fazer assim, ó. Pronto. Aí, que beleza. Eu tô sem o blueprint, mano. O blueprint tá desabilitado, porque tá zoado, tá travando o jogo. Ahn, o que que eu tô pesquisando agora? Na verdade, eu já pesquisei os banheiros, né? Eu tô pesquisando o reservatório, porque eu quero começar a armazenar essa água. Onde é que eu tava jogando mesmo a água? Ah, ela tava indo direto pro... Prioridade, peraí, não. Operar. É a Maria. Eu tenho que fazer o esqueminha lá de pôr o duplicante pra suprir, né? Ou pode ser o Aroldo. Acabou de entrar. Os dois Aroldos. Aí, pronto. Os gêmeos. Os dois são responsáveis por suprir. Perfeito. E eu acho que... Eu vou ir atrás dessa fumarola aqui, ó. Mas eu vou ir na maldade mesmo, com vontade. Sem medo. O oxigênio poluído aqui não vai me afetar mesmo. Porque não tem germe. E vamos acelerar o jogo. Vambora. Tá, enquanto eles vão fazendo lá. Eu já queria começar a agilizar. Eu vou ter bastante água, mano. Eu tenho bastante água ali. Vou ter bastante água aqui. A água tá a 50 graus, ó. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu já vou meter logo as plantações de... Toma cuidado aqui com essa temperatura, né? Ela tá no limite. 10.2. Então, agora eu não sei se eu aqueço essa água e mando o restante pra cá. Ou se eu pego essa água... Não, por enquanto eu vou deixar assim. A água tá chegando aqui a 21 graus. Tá bom. Tá bom. Eu acho que eu já vou fazer esse esquema aqui, viu, mano? Eu planto hangarvore nos blocos... É que esse bloco aqui vai acabar me atrapalhando. Este bloco aqui. Deixa eu fazer uma medida aqui. Seria aqui, né? É, ficaria dióxido de carbono aqui, né? Não tem problema. E aí, seria dois aqui. Um aqui. E aí, seria um, dois, três... Quatro. Não é isso? Aí, um, dois, três... Quatro. Dois, três, quatro. É isso mesmo. É isso aqui. Vou botar logo pra... Pra lascar com essa água aí. E aí, ficaria uma lâmpada aqui. E outra lâmpada aqui. Isso aí é pra ficar simétrico, tá? Vou fazer desse jeito aqui. E a outra lâmpada viria pra cá. O fio ligaria aqui. Tendo uma pesquisa. Mano, eu acho que com aquela fumarola ali embaixo, Pelo menos por enquanto eu não preciso me preocupar com o aquecimento da base. Por causa daquela fumarola ali embaixo. Será que eu acho que eu vou fazer então? Vou pesquisar a parte dos gases, a modulação direto pro... Vamos desodorizador. Porque vai subir um oxigênio poluído aí desnecessário. E já vamos iniciar já o projeto dos banheiros pra... Não tem problema. Esse é o primeiro banheiro, né? Porque a gente não sabe até quantos banheiros vai nessa base aqui. Essa base aqui, ela tá... Ela é uma incógnita dessa base aqui. Ela não consegue soltar o... O excedente de água. Então o que eu vou fazer? Tá parando a produção aqui. Liga aqui, ó. Pra ir soltando o restante da água quente pra cima. Olha, isso aqui vai ter que sair tudo. Sai tudo isso aqui. 66 mil calorias. Tá de boa. Caramba, já estão aqui. Eu vou ir nessa reta aqui, ó. Chegou de bom aqui pra nós. Vamos direto pra água. Tenho nove duplicantes. Eu vou fazer turnos de oito. Vou adicionar uma programação nova aqui. Começar a liberar a moral total. Vou pegar pra quando dormir. Um, dois, três, quatro, cinco... E duas sonequinhas. Certo? E eu vou começar a descer o povo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui eu vou ter que fazer... É isso, né? É isso. E aqui eu vou ter que fazer... Essas plantas todas, por enquanto, vão sair. Depois a gente acerta elas de novo. Acho que é isso. Temperatura. Ó, já começou a pingar uma aguinha lá, um pouco mais quente já. Cadê? Tá, precisando de desodorizador. Depois eu já pesquiso já o alimentador de peixe. Eu não sei pra onde vou mandar esses peixes, mano. Ficar por aí mesmo. Tem muito o que fazer, não. Errado, né? O oito é... Tudo junto. Ih, rapaz. Acabou o meu metal. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Nessas entradas aqui, ó. Eu vou desconstruir e vou botar uma escada. E essa água aqui, de onde veio? Tem o quanto de alga. Beleza, 23 toneladas. Dá pra aguentar um tempo ainda. Não pode entrar em sob pressão aqui, mano. Preciso dessa água quente aí. Aí, beleza. Beleza. 50.000 calorias. Marinha. Carrega. Tá tomando um debuff ali, porque tá com hipotermia, né? Não tem problema não. Sementinha de caniço, e é bem, né? Faltar quanto pra isso aqui descongelar? Preciso faltar um pouco. Deixar essa água aqui descongelar, talvez tenha umas sementes de caniço aqui. A ideia é que fique uma aqui e uma aqui, né? É. Então, vai um aqui e um aqui. É isso. A colheita pronta ou a irrigação? Rigação. Começou a subir uns oxigênio poluído aí errado, hein, mano? Meteu um desodorizador aqui. Ciclo 33. Não aprende mesmo. Aí. Ciclo 33. Não aprende mesmo. Não aprende. Não aprende. Então esse bloco não tem, esse bloco não tem, esses dois blocos também não tem, então o que eu pesquiso agora? Vamos logo direto pra isso aqui, vai! Tem uma água ali a menos 15 já, a temperatura aqui tá... beleza, tá aumentando! Temperatura da água, ótimo! Vamos fazer assim pra ficar legal! Uma bela plantação de... vamos acelerar aqui os canos aqui né? Outro! Pronto! E aí nesses espaços que sobraram embaixo a gente plantar uma árvore! Se eu fechasse a lateral... Se eu fechasse a lateral e fechasse essas partes aqui de baixo aqui... É... Eu poderia plantar até cogumelo! Daria pra plantar cogumelo, não preciso nem fechar até em cima não, é só deixar um bloco aqui de altura aqui ó! Se ficar dióxido de carbono só nesse bloco aqui embaixo aqui é o suficiente pra crescer os cogumelos! Beleza! Ganhei acesso lá na parte de baixo! Essa água tá quentinha! É... Eu queria fazer com... Amálguma de ouro né? Aqui... Essa água pode ser que fique quente demais! Atrás dessa amálguma aqui... Pronto! O Galadriel também... Escava né? Ciclo 34... Já vai entrar mais um! Ciclo 34! Ciclo 34! Ciclo 34! A larva no óleo vai morrer! Vai morrer fácil! Preciso de um pipe né? Preciso de plantar aqui... Mais um... Mais uma plantinha aqui! Por enquanto tá dando bom! Desconstruir, desconstruir Caramba, quebrei o cano aqui de novo Vamos lá, já que vai entrar o ciclo 35, já vamos colocar mais um É o Hugo, Pecuária, Ciência e Atlético 10 duplicantes, ciclo 35 E vamos que vamos Tirar essa água toda daqui E aí essa outra água aqui que já tá meio nada Tá 50 graus, né mano? Tá meio nada Tá muito Já dá a sobreaquecer a base, já mal começou Criamos cura? Provavelmente não Vai ficar legal Vai ficar bem iluminada A água encontra o caminho dela E eu acho que eu já vou plantar logo tudo Cadê? Já plantou tudo aqui Vamos Pronto Conforme vai saindo aí as Os frutos Já vão pegando Já, já vão se virando Dá seus pulos aí, mano Acho que eu já peguei A máguma de ouro, né? Já Essa bomba vem pra cá Você abre aqui E a gente leva um cano adiabático agora Agora o cano tem que ser adiabático Ou não? Não É até melhor que não seja Deixa essa temperatura subir trocando 10 toneladas de rocha sedimentar Acabou 10 toneladas? Eu tô vendo errado Ah Cano adiabático e rocha sedimentar também Aí é burrice, né? Cano normal, pô, de rocha sedimentar Não, não pode ir pra E agora? Mistura Aqui ou não mistura essa água? Vamos misturar Vamos ver o que vai dar Rapaz, mas eu tô no limite Dos materiais aqui Ok, plantaçãozinha ali tá Show de bola Acho melhor eu dividir Essa queda d'água aqui Dividir essa queda d'água aqui Pra separar melhor Essa temperatura A água aqui tá 52 graus, mano Não é brincadeira não Vai achando que é fácil Tá ocioso por quê, mano? Tá maluco? Por enquanto Vai conseguir suprir, né? Aqui Vamos ver depois que tiver todas as As plantas plantadas Temperatura da água Muito bom 19 graus Aqui também, ó Tá dando um bom aquecimento já Perfeito Perfeito Eu vou abrir pra trás Pra armazenar Beleza Peraí Menos 18 Já não era pra ter derretido? Não era pra ter derretido já, mano Sacanagem comigo, né? O bagulho tá Menos 17 Olha, menos 17 já aqui Ih, não derreteu ainda Vou esperar mais um pouquinho Hoje eu tô paciente Aí, agora tá pingando um pra cada lado Porque a minha preocupação aqui É esquentar essa água aqui, ó Depois eu posso usar Essa água poluída aqui também Pra fazer mais um pouco de metal E assim a gente vai esquentando o mapa Esquentando o mapa Não é esquentando a base não A gente vai esquentar o mapa A parte boa do mapa gelado É que você pode ir pelo mapa inteiro Sem precisar se preocupar com o traje Você pode ir até o espaço Você pode ir até o núcleo Sem se preocupar com o traje Porque O frio não mata, né, mano? Eles vão pegar a hipotermia Mas, pfff, e daí? Não vai mudar nada Ficar um pouquinho mais lento Galadriel Aí pode escavar a obsidiana E eu acho que eu já vou começar Essa descida já, hein, mano? O que vai me atrapalhar Desse diretão Bastante água armazenada Bastante água aqui Bastante água aqui Tá bom Tá bom Ó, uma geleira ali Pra ser derretida E ela tá num lugar bom pra derreter, hein, mano Que eu tenho um acesso fácil pra ela Pra evitar ficar escavando gelo Quanto eu tenho de gelo aqui já 52 toneladas Vai esfriar ainda mais minha água Olha aí Isso aqui é pra eu começar a direcionar O meu gelo, tá? Não é nem pra resfriar, não É pra começar a direcionar meu gelo Que já já vai subir uma água Pera aí O material que eu tô usando Já já vai subir uma aguinha Uma aguinha quente aí E... Ela é 50 graus É um risco E vai demorar um pouco pra isso aqui derreter Na verdade já vai derreter agora já, né Só porque eu falei Olha lá, derreteu Será que dá pra terminar esse banheiro Antes de finalizar o episódio? Eu acho que dá Só precisa acessar por aqui Abrir essa área Abrir aqui Vou trazer limo pra cá Ah, já tá pra trazer limo pra cá Esse duplicante que entrou agora Vamos colocar o Hugo, né? Ele vai ser armazenagem Se tiver que armazenar aí Ele vai ser o cara Secar essa água Abre aqui Abre aqui Abre aqui Isso Beleza Nós temos aqui de bom Pacote de suprimentos Folha feliz Ó Perdi o bônus aqui, ó Temperatura corporal Ou seja Aquela mamatinha de 6 de moral Já tô perdendo lá Tô vendo só 3, né? No caso Não, tô vendo nada Porque passou de 64 blocos Tem 68 Se tivesse 64 Daria 3, 6, 9, 10 10 duplicantes Ih, rapaz Preciso tirar essa água logo daqui Isso aqui Sai daqui Vem pra cá E agora Como é que eu tiro isso aqui daqui, mano? Eu acho que dá pra jogar essa água aqui pra baixo Oxi, demorou Mas é hardcore Passa o vulcano aqui Não Acabou a farra dos peixes Vai-se embora Agora A gente tem que trocar essa bomba aqui, né? É... Eu tenho que colocar a bomba no meio Peraí Peraí Não faz o bloco ainda não, mano Abre aqui Dá pra secar agora? Agora dá E não derreteu aqui ainda Ah, tá derretendo agora Só porque eu olhei e derreteu Aí, pô Aí, mano Se não tem solução Solucionado está Show Ih, caramba Ficou um pacu dentro do bloco Aí é maldade, hein? E essa água aqui, mano Poluída Hum, é do gelo poluído, né? Preciso arrumar um lugar Pra colocar Essa água poluída Pra eu começar a gerar Também um pouco de gelo Ih, rapaz Acho que eu fiz uma besteira aqui, viu? Vai acabar Quebrando os canos aqui Ter colocado essas placas aqui Por enquanto Vou deixar assim Terminou a pesquisa Deixa eu ver Uma fissurinha de petróleo Ia bem, hein, mano? Tá, pesquisa logo Essa porcaria aqui Vai Ninguém veio quebrar o bloco? Quebra aqui, gente Ah, estão dormindo Círculo 38 No círculo 40 A gente finaliza Obrigado Por liberar o pacu aí, mano Alguém teve coração Quebra aqui Fecha aqui Quebra aqui Parou a produção Porque eu tenho que colocar Uma bomba aqui em cima Pra poder fazer o ciclo aqui De aquecimento E esse encanamento aqui Eu vou fazer a diabática E aí, mano E aí, mano Já tá puxando Essa água quente Já, hein Só que eu tô com medo Dessa água quente Direto Nas plantas Viu, mano 38 Graus É, tá bom Arriscar É, essa outra água Aqui tá 7 Graus Tá, vamos arriscar Vamos ver o que vai dar Tá, vamos ver É isso. Congelou lá. Puxa uma ponte pra cá. Outra ponte pra cá. Outra ponte pra cá. Isso aí. Isso aí. Pesquisando já a parte da... Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui... O Haroldo já pode vestir traje. E você já pode carregar. Ok. Coitado, os peixes estão congelando. Deu uma baixada boa na temperatura aqui, né? Baixou 12 graus. E vai baixar mais ainda. Beleza, vamos pegar o nosso décimo primeiro duplicante. Ctrl F2. E o desafio continua. Vamos ver quem entrou aqui. A bolha tem 3 de atlético e 3 de força. Perfeito. Um ótimo duplicante para... Para suprir. Construir um. O Darcy pode construir também. A Mima fica livre. Overall, né? E aí a gente vai dividindo as tarefas. E alguém ganhou um ponto para distribuir. É bem o Darcy mesmo. Eu acabei de pôr ele para construir, né? Então... Toma. Vai ficar estressado, o problema é seu. Deixa eu ver se ele está dando bônus aqui. E rapaz, deu 136 blocos. Tem que dar uma diminuída. Tem que dar uma diminuída. Tem que diminuir 16 blocos isso aqui. A gente se preocupa com isso, por enquanto. Tá de boa Bom, é isso aí Finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Vai voltar a entrar água ali Aí, beleza Tá ótimo A gente se vê no próximo episódio E aí vamos começar a puxar essa aguinha quente aqui já pra base Sem ficar gastando energia à toa pra esquentar nada Só esquentar com o calor passivo, né? É gerado pelos objetos aí Pelas máquinas, né? A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou! É isso aí, pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço e até o próximo vídeo Tchau! 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 Obrigado.